E aí, para, 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 para tudo E aí, meu nome é Indê E é o seguinte, você é novo aqui no canal? Sério? Então cheguei, deixa eu te contar um segredo Mano, se inscreve aqui no canal Mas rápido, sério, se inscreve rápido Porque é o seguinte, além de não perder nenhum vídeo Você vai me ajudar a chegar nos 3 milhões de inscritos Então se inscreve no botãozinho aí embaixo e Vamos logo pro vídeo, tchau! Fala rapaziada, firmeza aqui Quem tá falando é Indê Se inscreve-nos a mais um vídeo aqui no canal De Dragon Ball Xenoverse 2 Online E mano, você que gosta dessa série já sabe o que fazer Deixa o seu gostei, esse vídeo aqui tem que bater 15 mil gosteis Pra amanhã termos mais, fechado? E vamos lá, mano, estamos aqui agora com o nosso Sayajin Perfeito Pra você que não conhece essa série Não sabe o que é o Sayajin Perfeito Não sabe porcaria nenhuma, eu vou te explicar rapidinho Só que, véi, sério, mano Vê os outros vídeos, vê os outros episódios pra você conseguir entender melhor, demorou? Porque eu não vou conseguir te explicar tudo certo Então, essa saga, galera, a gente tá fazendo a saga do Sayajin Perfeito O Sayajin Perfeito vai ser o Sayajin mais forte Que a gente possa criar no jogo, entendeu? Então é pra isso que serve essa saga aqui de Sayajin Eu tô tentando fazer um personagem muito forte Com os poderes muito fortes E tô fazendo todas as missões que o jogo tá lançando E tudo pra gente ficar forte Tanto que se liga, mano, olha isso daqui Personalizar, atributo, bônus Eu tenho 31 pontos reserva e já maximizei Vigor, ataque básico e super explosão de Ki Eu só preciso de ir no Guru, né? E deixar meu ataque básico em 125 Só que eu tô com medo de ir lá agora Porque eu já falei pra vocês o motivo Que pode demorar mais pra upar Enfim, no último episódio A gente tinha acabado Falando Não é falando, né? Mas sim É, Flore falando, né? De comprar a técnica do Goku Black Aquela que é as espadas, tá ligado? Que eu acho muito louca, mano Então vamos lá E detalhe, lançou uma atualização nova do jogo Então provavelmente tem até Tem as coisas novas Igual golpe selvagem Essa facada de energia Que é do Gogeta Vamos ver Ataque Big Bang Raio de morte súbita Também é coisa nova Sinal do Imperador Explosão final Kamehameha de uma mão Não é novo, não Super Kamehameha Sombrio Hiper movimento Disparo espacial Cadê, mano? Tem um bagulho que eu queria comprar, velho Cadê o que eu queria comprar? Vocês lembram? Mano, era 300 que custava Ah, que laço divino Mano, é caro pra caramba É caro pra caramba Vai custar dos meus TP Vai custar dos meus TP Mas é muito louco, velho Eu tenho que comprar essa laço divina, na moral Eu preciso de comprar a laço divina Tá, agora vamos vir aqui Personalizar A gente vai equipar ele no nosso conjunto de técnicas Laço divino O que que eu posso substituir? Vista das trevas, óbvio, né? Pronto, aí Ah, e detalhe, mano Sim, vocês viram pelo título Eu sei que muita gente chegou pelo título Não, eu não tô zoando Eu vou mostrar pra vocês a nova DLC Muita gente pediu muito pra mim Que eu trouxesse a DLC 4 do jogo Que lançou esses dias pra... Pra videogame, tá ligado? Ele lançou agora pra computador, mano Demorou pra lançar pra computador Então assim que lançou eu comprei E vim trazer o vídeo pra vocês Porque... Deixa eu ver um bagulho aqui, aliás Eu pensei que tinha chegado a Armadura 9 Mas não, só tem só porcaria ainda É, né? A gente tava torcendo ali por armadura, né? Mas fazer o quê? Olha É, né? Eu pensei que era Armadura 9, mas não é não É, assim A vida tem dessas, né? A gente... Ó, paletó de estudante da hora 4 estrelas Só armadura merda mesmo Vamos picar o pets aqui Enfim Mano, é o seguinte Lançou a atualização nova Lançou a DLC nova E nessa DLC agora A gente tem um monte de coisa da hora pra fazer Tipo, missões novas pra fazer Se liga, deixa eu mostrar pra vocês Aparece logo Vai, bichinho Aparece, vai Aparece, vai, por favor Apareceu todo mundo Menos o bicho Olha, a armadura desse cara é louca, hein Cadê o bicho daqui, mano? Ô, ele sumiu, velho Cadê o bicho? Tem um bicho que fica aqui pra dar missão Ah, aqui Ele aqui Valeu, mano Selecione uma missão Olha lá Se liga, galera Novas MPs Antigamente ia até essa disputa de sócias Falar a verdade Ia até essa luta fatídica Com a divindade Eu não sei falar Eu sou burro Com a divindade Agora vem o Ereges de um mundo sombrio Que é mais missões Tem aqui mais missões do plano zero mortal Tem mais missões do advento do poderoso Deus a massa Que mostra a fusão dos amassos E é isso aí É algumas missões novas que saíram Além de ter a saga nova, mano Sim, tem a saga nova agora Além dessas missões Tem a saga nova que eu achei mais da hora Ah, e o detalhe É, a gente mais pra frente Vai treinar com o Broly Porque vocês me mostraram Que tem o Broly pra treinar Cês tão ligado, ó Eu vou mostrar pra vocês a reta Cês tão vendo lá na frente Tipo, lá na frente mesmo Lá na frente ali, ó Sabe onde eu tô mirando a câmera? Lá na frente, naquele bioma de cogumelo Ali, naqueles cogumelos Então O Broly tá lá pra treinar Só que eu não tô muito afim Treinar com ele agora Porque tem missão nova E eu nem joguei, mano E eu quero muito ver as missões novas Tem personagem novo Missão nova Tem um monte de coisa Nessa DLC da hora Eu posso mostrar tudo pra vocês Mas primeiro Eu vou começar pelas missões, né Então se você quiser que eu mostre mais Nesse vídeo não desce Já deixa o seu gostei Vai deixando os 15 mil gosteis Porque, né Não tem como mostrar tudo num vídeo Porque é muita coisa que adicionou, né, mano Vamos lá As missões novas Antigamente tinha Spots Que o Spots é Dragon Ball Super Que é o torneio do poder Agora é a Akulina Nível recomendado 90 Dane-se Eu tô um pouco me lixando Dane-se Eu vou nesse nível mesmo Eu vou no nível 83 E dane-se Eu nem terminei a saga normal Dane-se Vamos que vamos, moleque Eu vou tentar Eu quero fazer Porque com certeza deve ser muito louco, mano Eu tava muito ansioso Pra ter a saga do Goku Black Nesse jogo, mano Que é a saga que eu acho mais da hora do mundo Oh, oh, oh Onde tá você? Cadê o Trunks? No meu bolso Não sei Eu não sei onde o Trunks tá Ih, mano Kutsunice nova, velho Pior Eu queria muito pular a Kutsunice Porque eu não gosto Mas eu vou ter que deixar essa Kutsunice Nossa, o Trunks do Super Saiyan Rage Caramba, mano Fica com a Kutsunice aí, ó O que tá acontecendo? Move! No final, para você, Trunks Nossa, mano Que zica Eu vou lutar contra o meu personagem favorito Mano, que zica Vocês teram noção, mano Essa saga do Goku Black Foi a saga que eu mais gostei na minha vida, velho Eu assisti Dragon Ball Super Foi por isso que eu fiquei assistindo mais Por causa dessa saga que tá muito Foi muito zica Eu vou jogar ela Eu não acredito que eu vou jogar ela Ó o Trunks O Trunks Super Saiyan Rage Ele conversando com o Goku e tal Surge um novo inimigo Sombrio Nossa, tá zoando, mano É igual do anime, velho Olha lá Ele aparecendo Nossa, que zica, mano Mano, o Goku Black é muito zica Olha isso aí, olha Nossa, ficou mais forte ainda Porque deram poder Ó o Goku Super Saiyan Nossa, igual E eu bobão lá atrás Olha lá, eu imbecil Antes de maisar Deixa eu cagar meu aqui Porque eu sou bobo Mas só que eu também não sou fraco, né, mano Eu sou bobo Mas não sou idiota Eu sou idiota, beleza Não sei falar Nossa senhora, moleque Essa nova saga vai ser muito zica Primeiro sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar o ataque do Goku Black Contra ele mesmo Se liga E entrou Suave? Toma Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, que zica, mano É porque o Goku não deixou acertar esse merda Ó, assombrio Como você chegou aqui Ó, ó, ó Tá, velho Ó o Goku Black E aí, qual foi? Não tem como teleportar Complicado que o Goku não tá deixando nem atacar o cara, mano Olha lá Eu não tô conseguindo teleportar também pra cima dele Por que será? Ué Ah, agora fui Nossa, olha o dano que meu que dá no Goku Black, mano No Goku Black Eu dou um tapa do cara, mano Olha isso Eu arrebento o Goku Black Aí, já perdeu já Eu acho que já morreu Eu acho que já fui já Tá tirando vida ainda? Ó, ele tem os mesmos ataques do Goku Agora que eu lembrei Tchau Até porque deve ser a mesma pessoa Ah, não Eu não terminei ainda, não Eu quero batalhar contra ele, mano, a mano Porque o Goku tá batendo nele Eu quero bater nele eu Não, Goku Black Olha que lazarento, mano Ah, quer dizer então que você quer vir pra cima de mim, né? Quer dizer então que você é o O bam, bam, bam É o zika da porrada Então toma aí É o zika da porrada Você vai tomar aí, ó Toma aí, ó Vou dar logo um laço de vinho na sua cabeça Tchau Se pegar você tá lascado, filhão Pegou Pegou, pegou, pegou Ah, não pegou todo Nossa, esse ataque é muito zika na moral, velho Não tem nem como o cara desviar Pegou Agora vai pegar, filhão Merda, mano Ele me deu um ataque que tirou todo o meu vigor Bosta Tô ferrado, calma Nossa, eu tô muito ferrado Ele vai me dar um couro agora, mano Ih, o Goku não me ajuda, né? Esse merda Ih, é, Goku Vai ajudar ou não, seu merdinha? Vai deixar eu apanhar? É, vai deixar eu apanhar Bacana, Goku Legal Eu gosto de você Porque o Goku Black tá me dando um couro Você tá só olhando Você quer o zika do tal do Goku, né? Agora Eu tô tomando mais dano Isso eu sou mais zika do Goku Black, mano Eu dou um pau, né? Tchau, Goku Black Ai, ai, ai Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Nossa, como que isso não pegou? Mano do céu O cara me deu o kamehameha do Black, velho O kamehameha é a mais zika do mundo que o cara tem E eu desviei do kamehameha dele sem querer Olha lá Jogou de novo Tá bom, vai dormir, vai, mano Deixa eu mandar você dormir, vai Deixa eu mandar você dormir, vai Ó, se liga, você vai dormir agora Ah Fugiu já Eu ia mandar ele dormir, mas olha lá Voltou Ih, já voltou pro tempo dele Nossa Ah, nossa Que zika, mano A cena é igualzinha do anime, galera É muito idêntico Ih Atenção ao tempo Você tá tentando me restaurar Olha lá, ele falando Tá tentando se restaurar Que vai trazer ele de volta, olha lá Vai logo Traz logo o retorno de volta, mano Antes ele vai destruir a máquina do Tranks Nossa, que zika, mano É idêntico, mano É, vocês tem noção disso? É idêntico ao anime, velho É idêntico Oi, eu consegui fazer a saga de boa Vocês viram? Foi mal fácil É level 90 Eu tô level bem menor do que precisa E tô, tipo, aguentando de boa Agora deixa eu fazer um bagulho, mano Porque já que deu um Goku Black Tem a fusão dos Amassas Eu quero muito fazer as missões Mas eu quero muito ver os ataques Da fusão dos Amassas Porque eu tô ansioso, mano Eu não joguei nada dessa DLC Nada, 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 nada Eu só sei o que tem Mas eu não joguei nada, mano Nada Eu tô muito ansioso pra ver como é, mano Como é a fusão dos Amassas Deve ser muito zika os ataques No mínimo, mano No mínimo Sem contar que tem o Vegeta também Nossa, tá muito zika, mano O jogo finalmente lançou uma DLC da hora, velho Lançou um bagulho da hora pra jogar É antigo, é antigo Já passou essa saga faz assim, ó Tem passo, já passou Mas dane-se É da hora de qualquer jeito Cadê? Não é aqui, é em treinamento Eu vou, mano Eu vou batalhar contra o Vegeta Vamos ver Melhor, eu vou treinar pra ver meus poderes Eu quero treinar Eu ia batalhar Só que batalhando eu não vou conseguir ver meus poderes Então eu vou treinar Vamos ver os personagens de novo Nossa, Vegeta, Super Saiyajin Nossa, Blue Zamasso fundido Qual mais tem? Vamos ver se tem mais uma coisa Ó, o Mirai Tranks Tranks do futuro Mas esse aqui já tinha Será que tem ele de algum jeito diferente? Não, não tem ele Super Saiyajin Rage Sério? Ou será que tem que desbloquear? Acho que tem que desbloquear ainda, né, mano? Se tem a saga Deve ser porque a gente tem que desbloquear ele Certeza, absoluta Absoluta A gente vai conseguir desbloquear ele Traje do Kaioshin do Leste Preto Nossa, que zica, mano Vamos usar Nossa Ele contra o... Nossa, mano Muito final Ô, peraí Tem uma arena nova Cadê? Aqui, ó Futuro em ruínas Nossa, é o futuro que a gente vai jogar Mano Mano, vai ser muito ziga Eu acho que vai ter como liberar o Tranks do modo rage, mano Não é possível E usar massa naquele modo dele Daquele que parece um monstro Não é possível Tem que ser possível isso, mano Porque ele não vai ser muito zoado Ter lançado ele sem lançar essas coisas Vamos ver os ataques dele O Ki dele Zoado Vamos ver o Ki dele, máximo Zoado O B dele Nossa, o B dele é um Ki, mano Se liga Tipo, o ataque mais forte Tipo, o ataque B, galera É um ataque que ele não é Ki Ele é um ataque... Olha, a divindade liberada Caramba, o modo de julgamento Nossa, que zica, mano Nossa, uns bagulho que explode Clorada divina O que é isso aqui? Ah, tem como eu andar com essa merda? Nossa, que da hora, mano Relâmpago de absorvição Nossa, como assim? Nossa, que zica, velho E o ataque máximo dele? Deixa eu ver Ah, é o mesmo do outro Só que é diferente Tipo, dá mais dano Dá muito mais dano Tipo, muito mais dano Vamos ver os combos dele agora? Vamos atacar o Vegeta Nossa Mano, ele é puro Ki, velho É muito louco Todos os ataques dele tem Ki, mano Olha isso Será que ele comba com o B? Vamos ver A comba sim, olha lá Sei que não combava mais comba O B dele mesmo sendo de Ki, comba Os ataques dele é tudo de Ki, olha lá É tudo de Ki, mano Os ataques dele, olha Nossa, é tudo ataque de Ki É tipo, nossa Ele é muito apelão, mano Pra quem gosta dos ataques de Ki Ele é perfeito Ele é tipo, muito forte em Ki E o golpe destruidor dele? Ah, da hora Mesma coisa do Goku Black Olha lá É tudo ataque de Ki É muito louco Vamos ver se tem mais alguma coisa Só que os ataques dele É muito pequeno, mano Tipo, ele não dá aqueles combos Que a gente é acostumado, tá ligado? Que é os combos grandes Que é os combos da hora Ele dá só uns combinhos Mas só que dá mal dano Os combinhos dele Olha o Ki dele Se liga, olha que da hora Nossa, que louco Colera divina Nossa, que zica, mano Eu não acredito, velho Se atualizar, mano Essa DLC ficou muito zica E agora? O que vai acontecer? Vai explodir no cara? É, explode no cara De imidade liberada, ó Recarrega o Ki mal rapidão Nossa, eu preciso desse ataque, mano Ó Espadona, pá Usou o Ki nele Desviou Deu outro aqui Continua, vai Continua o ataque, filhão Desvia, não Toma Toma Nossa, ó Nossa, olha o combo, mano Ó Caramba, ele dá um combo de 21 hits É até grande Tipo, é mais forte do que o ataque especial, mano Ó, se liga Calma aí, tem que carregar mais Pra ficar mais forte, né? Quanto mais eu seguro Mais ele fica forte, ó Fica vendo, ó Acho que já foi no máximo, né? Já foi no máximo, ó É Nossa, que zica, mano Na moral, enfim Galera, eu vou ficando por aqui Se vocês querem mais vídeos Mostrando aqui O Goku Black O Goku Black não Os Amasso E mostrando também o Vegito E algumas outras coisas que vai lançar Tenho certeza que vai ter Que tem algum personagem diferente Que a gente não tem liberado ainda Porque, mano Se tem o Mirai Tranks Que é o Tranks do futuro Com certeza tem eles Por ser de enragem, mano Não é possível Tem que ter, tá ligado? Mas, enfim Eu vou ficando por aqui Caso vocês tenham gostado Esse seu gostei Me ajuda muito Quero te comentar O que eu lio Todos os comentários E, mano, sério Muito zica essa atualização Falou, tchau Fui Fui